Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, vamos de mais uma receitinha e mais uma receitinha de torta, como vocês viram aí no vídeo anterior, colocamos aí uma torta portuguesa, se você não assistiu, entra aí no nosso canal que você vai conseguir ver que maravilha que é essa receitinha que a gente ensinou, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas aí a gente vai preparar aqui outra torta, né? Final de ano em casa a gente gosta muito de fazer torta. A gente não é muito de fazer ceia, peru, na noite de véspera de ano novo ou véspera de Natal, a gente sempre deixa um dia pra gente fazer petisco, algumas guloseimas, né? Tortas, sanduíches, a gente sempre gostou de fazer essas coisas assim, é de família, tá? Então a gente deixa uma das noites, né? Ou a noite anterior ao Natal ou a anterior ao Ano Novo pra gente estar fazendo. Então eu vou estar ensinando pra vocês, mas você, claro, pode fazer qualquer dia, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vou começar os ingredientes aqui. Tinha esquecido que era 4 ovos e agora acabei acrescentando ali os ovos, né? Você vai utilizar um copo de liquidificador, comecinho, e já vou avisando que ingredientes a gente vai estar utilizando. Tem aqui uma xícara de óleo, pode ser azeite. Tem aqui 4 ovos, de preferência ovos grandes, mas a galinha aqui, ela tá pequena, né? Os ovinhos são pequenos, então são ovos médios aqui, mas o ideal é ovos grandes. Tenho aqui orégano a gosto, um temperinho do amor, opcional, se você quiser colocar sal, coloca, mas eu gosto de utilizar um temperinho desse. Como a torta de frango, vamos utilizar um temperinho de frango, mas pode ser qualquer outro sazon. A marca, eu já tô mostrando já pra vocês saberem. De repente eu falo tempero em pó e você não sabe se é o caldo de carne ou caldo de frango em pó ou esse, então é esse. Mas pode colocar outro também. Uma xícara de leite e uma xícara de farinha de trigo. Só isso, gente. Pensa em uma torta fácil, rápido, com um ingrediente simples, tá? Se você tiver na tua casa aí, de repente, um queijo ralado, você pode tá pondo também, tá? Um pacotinho de queijo ralado. Eu aqui, eu não tenho agora, no momento, né? Acabei utilizando na receita anterior. Acabei de vir do mercado, gente, e esqueci. Aí, eu não vou colocar. É, coisinhas, né? De dona de casa, dona do lar, a gente sabe que a gente esquece. Mas bem, começando pelos ingredientes líquido, vamos aqui acrescentar no copo de liquidificador. O leite, o óleo, os ovos. Nosso temperinho, vamos pôr aqui agora o nosso tempero. Lembrando que pode ser opcional, você não tem costume, não gosta. Eu sei que vão falar, ah, essa zoa faz mal pra saúde. Igual muitos falam, né, gente? Eu vejo aí. Mas, gente, eu vou ser sincera a falar, as receitas são minhas e eu ponho sim, tá? Quem não gosta, acha que faz mal pra ela, não vai fazer bem, por causa do sódio, tudo. Isso aí a gente já sabe, os médicos falam. Mas, nas minhas receitas, eu gosto de pôr, às vezes, sazon e caldo. Não muito, né? Muito exagerado, não. Mas, caldo de frango ou caldo de carne. Que eles compram, né? Industrializado. Pois bem, vamos colocar aqui também uma quantidade de orégano. Orégano é a gosto. Eu coloquei aproximadamente aqui uma colher de orégano bem rasa. Uma colher de sopa de orégano rasa. Não gosta de orégano, quer pôr outra coisa? Tem chimichurri, vinagrete, pimenta do reino, você que sabe. Quer colocar? Pode pôr. Gente, eu falo sempre. A receita é sua. A gente vai ensinar aqui pra vocês como a gente faz. E você vai usar a tua criatividade e vai fazer da maneira que você gosta. Com coisas que você e tua família consomem, tá? E agora eu já vou colocar aqui a nossa farinha de trigo, tá? Não tem segredo nenhum. Você vai falar assim, ah, Rosana, você não vai colocar fermento em pó? Fermento em pó é por último. Eu nem coloquei aqui porque eu vou pôr direto do frasquinho, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como eu vou pôr. Mais fermento em pó. É uma colher de sopa de fermento em pó ou a tampinha, a medida da tampinha, como todo mundo já sabe, tá? Vou levar pra bater essa misturinha e já volto com ela batida, tá? Depois que eu bater ela, o que eu vou fazer? Vou pegar e colocar uma colherzinha de fermento em pó aqui e vou pulsar, tá bom? Então, somente isso. Bate todos os ingredientes, não precisa bater muito tempo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que é a textura. E aí, gente, ó, olha aqui a textura. Vou mostrar pra vocês, entendeu? Que assim vocês vão conseguir ver. Que às vezes eu não consigo visualizar e depois na hora de editar eu vejo que o vídeo não ficou legal, tá? Então, mexer aqui, ó. Textura bem líquida, tá? Não água, água, mas um creminho bem líquido. E agora aqui, vamos colocar nosso fermento. Vamos mexer com a mão mesmo, não precisa utilizar liquidificador. A não ser se você quiser, se você quiser colocar no pulsar, tá? Como eu falei pra vocês, a gente utiliza às vezes a tampinha, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Pra evitar de fazer sujeirinha, mais vasilha pra lavar, gente. Porque eu não tô muito boa da coluna. Eu tô evitando, né? Passei muito bem essa semana. E eu tenho que evitar ao máximo de me esforçar, de ficar em pé, né? Então, tem que fazer um repousinho. Por isso que eu tô evitando sujar muita louça. E tô fazendo receitas fáceis. Eu não vou ter muita louça pra lavar depois, tá? É só pra justificar mesmo, tá? Porque eu não coloquei junto, tá? Não é que eu esqueci, não. Então, eu vou mexer aqui, ó. Mexeu, vamos pro próximo passo. Bem, e os ingredientes pro recheio, vou falar pra vocês agora. Eu tenho aqui 500 gramas de frango. Esse frango foi cozido com sal, água. Eu coloquei um pouquinho de temperinho, né? De alho, cebola na água. Cozinhei depois, triturei ele, tá? Mas você pode estar desfiando também. O meu, eu deixei ele bem mais desfiadinho, triturado no processador. Tenho aqui um dente de alho bem grande. Meia cebola picada. O alho também tá bem picadinho. A cebola picada. Tenho aqui um tomate pequeno, bem picadinho. Também passado no processador. Aqui eu tenho meio pimentão. Tenho aqui azeitona a gosto. Vai dar mais ou menos uma colher e meia, duas colheres. De sopa, de azeitona. Meia latinha de ervilha. Meia latinha de milho. Tenho aqui o temperinho. Cebolinha. Vou pôr daqui a pouco, é que está congelada. A salsinha, mas é cebolinha, salsinha. Aqui é chimichurri com vinagrete. Quem acompanha o canal sabe que a gente mistura. Sal, orégano, pimenta do reino, tá? Tem também um azeite pra gente estar dourando o nosso alho, a nossa cebola. Aqui eu tenho a panela já aquecida. Vou colocar aproximadamente um fiozinho, que é uma colher de sopa de azeite. Pode ser azeite, pode ser óleo, tá? Você que sabe que você vai estar utilizando. Bem, aqueceu o óleo, a gente vai colocar agora o alho. Dessa vez vocês vão falar, ah, mas né, cebola primeiro. Não, eu quero o alho mais douradinho. Quero bem o saborzinho do alho. Então, vou acrescentar o alho. E em seguida já a cebola, tá? Então, não vai dar tempo do nosso alho queimar. Vamos pôr a cebola agora. Então, não dá tempo de queimar, porque a cebola vai liberar a água dela. É só pra dourar mesmo, né? E o cheirinho de alho frito fica uma delícia. Aí, dourou. A gente vai colocar agora o cimentolho. Lembrando que esse ingrediente é a gosto, a quantidade. Ou se você não come algum, você pode deixar e não está utilizando, tá? E é bem rápido o seco. Não precisa ficar cozinhando muito tempo, porque ela vai ao forno, vai ser assada. Coloquei aqui agora o tomate. O tomatinho. Agora aqui vai entrar o nosso temperinho seco. chimichurri, vinagrete, orégano e sal. A cebolinha eu vou deixar pra depois. Como eu falei pra vocês, a salsinha tá congelada, vou pôr só na hora. Vamos dar mexidinha. Agora aqui eu vou acrescentar o nosso milho. Se tiver algum temperinho pronto, que você gosta de usar, tipo caldo de carne em pó ou tablete, você pode substituir pelo sal, caso você queira. O meu eu vou colocar só sal. Agora eu vou acrescentar aqui a nossa azeitona. Azeitona é a gosto. Se quiser colocar bastante, gosta de bastante de azeitona, pode pôr. E agora já vamos acrescentar aqui o nosso frango. Vamos mexer, misturar todos os ingredientes. Agora misturando, você já pode acrescentar a ervilha. Vou acrescentar a cebolinha também. Por último, a salsinha. Vamos mexer. Se tiver, de repente, algum corante também, se você quiser colocar um pouquinho de colorau, você pode, tá? Eu vou pôr aqui um pouquinho, né? Eu vou mostrar uma colherzinha bem pequena de colorau, pra dar uma corzinha aqui, que eu tinha esquecido. Gente, já mexi bastante aqui. Eu tampei, abafei um pouquinho, deixei cozinhando por um minutinho, né? Um minutinho não, por alguns minutinhos, na verdade. E deixei secar bem o caldo, porque ele vai soltando, né? Os caldinhos dele. Então, deixei soltar bem. Aqui já tá prontinho. Vou jogar agora o restante do cheiro verde que eu falei pra vocês. E vou deixar esfriar esse recheio. Bem, minha salsinha, ela estava congelada, né? Então, joguei agora. Eu congelo em saquinhos ou em vasilhinhas de plástico. Vou desligar agora e vou deixar esfriar. A gente tem aqui um tabuleiro untado com margarina, enfarinhado. Já tá um tempinho já enfarinhado, tá? Então, por isso que ele vai estar assim. Não mostrando muita farinha. Mas já foi untado com margarina e enfariado. Aqui a nossa massinha. Aqui o nosso frango, como vocês viram aí. A gente pegou, deixou esfriando. Também, gente, vou voltar a falar de novo, porque tem sempre aqueles que criticam e reparam. Não mudei de travessa, tá? Deixei esfriando na panela mesmo. Agora ali na geladeira. Pra evitar de sujar a louça, eu não tô podendo mesmo. Mas eu não posso deixar vocês sem receitinha, então. Deixei na panela o nosso frango esfriando, tá? Aqui você dá uma soltadinha assim nele, porque ele já esfriou, né? Ele fica mais juntinho. Eu deixei esfriar bem, bastante, tá? Então, você vai ver aí. Aqui, ó. Tá? Hum! Deixei esfriar bem. Então, você vai ver o nosso franguinho aí na panela mesmo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem aqui 300 gramas de mussarela, tá fatiada. Tem requeijão cremoso, coloquei já no saquinho pra ficar mais fácil, né? A quantidade que a gente vai estar utilizando. Então, coloquei no saquinho, faço furinho pra estar trabalhando. O total é 300 de mussarela, 300 de requeijão cremoso, que a gente vai utilizar nessa torta. Aí você vai falar, nossa, mas ali tem 300 de mussarela. Não, não tem, não. Aqui tem 300. Ali tem 200 fatiada. E aqui tem 100 de 50, é... Ralada, tá? Então, eu vou utilizar a ralada também. Vocês vão ver a montagem, tá? Então, o que a gente vai utilizar é isso, né? Mussarela. Requeijão cremoso. Mussarelinha ralada. E vamos fazer aqui a nossa montagem dessa torta. Gente, vamos começar aqui. Vou colocar a metade dessa massa. Aí você vai falar assim, ah, agora sim! Essa torta aí vai massa em cima. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que a nossa torta... É só uma camada de massa, né? A outra torta. Colocamos aqui a massa. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o frango, nosso franguinho, em cima ali, despejando e espalhando todo o frango. Vou utilizar, gente, aqui uma luvinha, tá? Porque eu não quero ficar com colher mexendo aqui, tá? Então, eu vou espalhar assim, com a luvinha, tá? Você utiliza a colher, do jeito que você quiser ir. Mas assim, eu acho que pra mim fica mais fácil. Eu gosto muito de trabalhar com a mão, porque assim eu... Eu acho que eu consigo rechear melhor e pra mim é melhor. Eu acho bem melhor. Né? Na tua casa, se você quiser utilizar a colher, o garfo, é o que você achar de melhor aí, tá bom? Então, mas vamos aqui. A gente espalha, né? Bem. Como eu deixei ele gelando bem no lugar mais geladinho do refrigerador, né? Então, ele não tá tão soltinho e nós deixamos ele mais sequinho também. Mas olha aí que maravilha. Né? Vamos deixar bem recheado aqui. A gente quer uma torta de frango e sentir o frango, né, gente? A gente não quer aquelas tortas que a gente vê só massa. Eu não gosto. Eu acho que quando eu vou fazer, tem que ter recheio, a gente tem que tá vendo. Bem, uma camadinha boa já. Boa de recheio. Agora, puxei aqui, né, o plastiquinho. Vamos jogar o nosso requeijão cremoso espalhando por cima, tá? Se você quiser espalhar também com uma colher, tá? Se eu achar que tem necessidade de eu espalhar com uma colher aqui, aí eu vou espalhar. Tá bom? Vou espalhar o requeijão, depois eu volto mostrando pra vocês o próximo passo. Gente, coloquei aqui já, né, o nosso requeijão. Se você quiser tá espalhando assim um pouquinho, você pode ficar tranquila em espalhar. Tá? Fica à vontade. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho dessa mussarela ralada e vou espalhar, tá? Quero bastante mussarela nessa nossa torta. Jogamos um pouquinho de mussarela aqui. Agora vamos ir com a mussarela em fatia, tá? Vamos colocar ela também em cima. Vou fazer a camadinha de mussarela. E agora, uma camada da nossa massa. E vou espalhar. Gente, aí você mexe assim, ó. Pra estar entrando, né, a massinha nas bordinhas, assim, ó. Vai espalhando dessa forma, né, que a colherzinha a gente espalhou aonde não tem. Vamos levar pra assar, forno 180 graus, até dourar. E é assim que você vai assar. Dourou, faz o testinho, né, no palitinho. A minha eu não vou querer ela muito dourada em cima. Mas aí você vê como você vai querer. Aí eu volto pra mostrar ela prontinha pra vocês, como ficou. Bem, gente, prontinha a nossa torta. Já desenformei. Enformei, como eu falei pra vocês, eu não ia deixar ela dourar muito em cima. Pro queijo não ficar ressecado, tá? Mas se você quiser deixar ela dourar mais em cima, você pode ficar à vontade. Então, se você quiser deixar dourar mais em cima, gratinar, tá? Fica à vontade. Vou cortar aqui agora ela, tá? Eu já tirei daqui, é isso, com a espátula. Vou cortar pra vocês verem como ficou por dentro, tá? Vou tirar uma fatia aqui, vou mostrar pra vocês. E agora vamos tirar daqui. Vamos ver como que ficou. Vamos ver como que ficou a nossa torta. Hum, gente, olha só. Olha a nossa torta. Vou colocar aqui no pratinho. Já vou mostrar pra vocês dentro. Olha o queijinho puxa-puxa. Olha lá que delícia. Aqui a camada de requeijão, ó, de queijo. Nossa, eu vou até deixar aqui. Tá uma delícia. Deixei ela dar uma esfriadinha, tá, gente? Então, você vai ver ela aí, não tá tão puxa-puxa o queijo. Porque eu tava observando que o queijo ia derreter. Ia fazer uma baguncinha, né? Mas olha aí, camada de recheio. Vou passar assim, ó, o garfinho. Olha. Recheio de frango. Hum! E requeijão. Olha que delícia. Pouca massa. Porque a gente quer uma torta bem recheada. Gente, olha só. Olha que delícia. Hum! Então, essa receitinha, gente, que a gente quis passar pra vocês aí. Uma torta de frango. Uma opção gostosa pro lanchinho. Como eu disse pra vocês, em casa, gente, tem costume de fazer no final de ano. Empadão, cuscuz, tortas. Pra gente tá comendo. Então, tá aí a receitinha que eu quis passar pra vocês. Espero que vocês gostem. Um beijinho. E até! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto